Deus tinha tirado o povo da escravidão do Egito, fez abrir o mar vermelho, atravessaram a pé enxuto, Deus o sustentou no deserto com o maná, com a água, onde não tem água, Deus suscitou água, com as codornizes, Deus com carinho de pai foi conduzindo esse povo e queria fazer no monte Sinai uma aliança, um casamento, um pacto com esse povo, pois bem Moisés sobe no monte Sinai com as tábuas de pedra, recebe a lei, a hora que ele desce ele demorou e o povo perdeu a paciência, cadê esse Moisés, cadê esse Deus que nos libertou, vamos fazer um Deus que a gente possa controlá-lo, levá-lo e fizeram um bezerro de ouro, um ídolo, quando Moisés chega e vê aquilo, ele fica tão indignado que ele quebra as tábuas da lei, esse povo não merece esse casamento, esse noivo maravilhoso que é Deus, esse povo não merece essa aliança com Deus, pois bem irmãos, Deus também fica assim, meio bravo né, quer deixar o povo e fazer uma nova história, um novo povo só com Moisés, e Moisés intercede, fala Senhor, eu sei que esse povo é de cabeça dura, mas perdoa, vem conosco, tem piedade, e Deus vai dar uma segunda chance, Deus vai perdoar aquela infidelidade, aquele pecado gravíssimo da idolatria, manda o Moisés subir de novo no monte, com as tábuas da lei, e Moisés pediu a Deus, Senhor, manifesta a tua glória, eu quero ver a tua glória, a tua presença, e Deus fala, olha, ninguém pode me ver e continuar vivo, porque a santidade de Deus é tão diferente da nossa pobreza, da nossa miséria, que o homem não suportaria, contemplar Deus e viver, então Deus fala para Moisés, você vai entrar na fenda dessa rocha, e eu vou passar, e vou pronunciar o meu nome, e vou tampar com a palma da mão, depois que eu tiver passado, você vai me ver pelas costas, palavras, bom, o texto original, dá a entender, pode ser Deus falando o seu nome, ou Moisés, aqui o lecionário colocou Moisés falando, mas em muitas bíblias, está Deus falando, e o que que ele fala? Esse é Deus, é a revelação de Deus no Antigo Testamento, um Deus misericordioso, um Deus clemente, que perdoa, que é lento para fazer justiça, mas é cheio de misericórdia, de amor e de fidelidade, Deus perdoou aquele povo, pela intercessão de Moisés, Deus perdoou a você, perdoou a mim, pela intercessão de Cristo, na cruz, que disse, pai perdoa-lhes, mas, porque eles não sabem o que fazem, imagina, nos desculpando, nos dando uma nova chance, nós que tantas vezes irmãos, idolatramos, no lugar de Deus, colocamos o dinheiro, no lugar de Deus, colocamos o afeto, a estima das pessoas, no lugar de Deus, no lugar de Deus, colocamos tantos ídolos, e o Senhor, ao invés de nos castigar, de nos mandar para o inferno, nos perdoou, e revelou o seu nome, pois bem, eu já falei no Novo Testamento, Deus é amor, amor, e esse Deus, que é amor, nos criou, a sua imagem e semelhança, por isso, nós que fomos criados, pelo amor de Deus, e para o amor, quando que, por que Deus é feliz? Deus, porque Deus, se doa, Deus se comunica, Deus se entrega, desde sempre, Deus é relação, é entrega de amor, e nós fomos criados, a imagem e semelhança desse Deus, por isso, que a gente se sente bem, a gente se realiza, quando a gente ama, quando a gente sai, de si, e beneficia alguém, porque, esse é o DNA de Deus, é o amor, não tem outro, e quão imperfeito, a gente é no amor, irmãos, todos os dias, um combate, porque nós queremos, fazer a nossa vontade, queremos que o outro nos sirva, que o outro nos ame, mas não queremos amar o outro, como ele é, como Deus nos amou, que dificuldade nós temos, pois bem, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porque não acreditou, no nome do filho unigênito, o que significa, acreditar no nome do filho unigênito, acreditar no amor, no amor que Deus tem por você, esse amor manifestado na cruz, esse amor misericordioso, esse amor fiel, quem não acredita no amor, já está condenado, porque, se Deus não me ama, que sentido tem a vida, quem sou eu, o que que eu existo, e a vida, o mundo irmãos, separado da fé, desse amor, é competição, é rivalidade, dentro da família, é defender a própria vida, se eu não tenho a vida eterna dentro de mim, se eu não tenho o Espírito Santo, que o pai, mandando o seu filho, que morreu na cruz, para nos dar o Espírito Santo, se eu não acredito nesse amor, eu estou morto internamente, eu vou passar a minha vida, defendendo a minha, a pouca vida que eu tenho, vou viver no medo, na insegurança, medo da morte, medo do desemprego, medo de amar, medo de ter filhos, medo de criar os filhos, medo do futuro, medo de tudo, quem nele crê, não é condenado, quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do filho unigênito, por isso irmãos, acreditar no amor, Eva, lá no paraíso, escutou a serpente, o que que a serpente fez? o que que o diabo fez? Colocou a dúvida do amor de Deus, não, Deus, Deus não quer que vocês comam dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Ele, Ele é ciumento de vocês, Ele não quer o bem de vocês, não obedeça a Deus, faça o que você quiser, irmãos, a raiz do pecado é essa, eu quero ser autônomo, eu quero dar a vida para mim mesmo, eu quero ser Deus de mim mesmo, como se Deus fosse um monstro, que eu não posso obedecer, porque Ele não quer o meu bem, ou como se Ele fosse um juiz, que está sempre me examinando, para ver se eu faço bem, faço mal, para me castigar, quantas pessoas tem de Deus uma imagem distorcida, uma imagem falsa, quando não, hoje é muito comum, o ateísmo, pessoas que acham bonito, negar a Deus, não, Deus não existe, só existe aquilo que eu vejo, que eu toco, que eu experimento, quantos ateus e ateus práticos existem hoje, irmãos? experimentam a condenação, porque se não existe Deus, se eu não tenho que prestar contas para ninguém, se eu não tenho uma origem, um pai que me gerou, quem sou eu? como é que eu me explico? como é que eu explico a criação? então, irmãos, alegremos-nos, porque hoje somos convidados, a nos sentirmos amados, e a podermos amar, ninguém compreendeu melhor a Deus, e experimentou, porque a fé na trindade, é uma experiência, do que os santos, santa elizabeth da trindade, ela diz, encontrei o céu na terra, porque o céu é a trindade, e a trindade está dentro de mim o céu é a trindade, e a trindade está dentro de mim